Mano, as vezes você pega a lâmpada e esfrega E sai um gênio Nas batalhas você não precisa, você esfrega o microfone E sai uma rima genial Hoje a gente separou pra você rimas geniais Na batalha de rimas Vamos aqui mandar um salve hoje, porque Eu tô falando que cada dia pedindo mais salve Cada dia o negócio fica mais chique A gente tem que pegar hoje e mandar primeiro Pro Marcelo Henrique Deve acompanhar o canal aí todo dia, mano Então satisfação, satisfação, satisfação Depois dele, o salve pro Alan Delon Ô louco É assim, a vida simplisona, então fechou e vamos que vamos Depois dele o salve é direto pro John Ramos Então muito obrigado aí quebrada Tamo junto na jornada E isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborada Satisfação é nas que tá, até o próximo vídeo Até porque se cê chegou aqui não é por engano O que cê demorou, quatro eu já conquistei um ano Ô pra você Da hora vindo assim se tá nos procedendo Não falei do que eu fiz, eu falo do que eu faço Não esqueço do passado, mas garanto com meus traços Só que aí, o seu erro nessa presença Foi sua primeira rima vim com indiferença Você fez mais sim, pode crer Em questão de proceder, quem fez mais corre que você Um questão de proceder, a plateia inteira conseguiu entender Quem fez mais corre é aliado Eu não fez quem de mais corre, mas sei quem tá parado E você que tá tropeçando, quer tá correndo tão pesado que sozinho se engasgando Não tem quadrilha Corro descalço, não uso minha sapatilha Porque eu ocupo meu papel, eu corro com as minhas pernas Correr com a língua é fel E ainda morre engasgado Porque pra mim você é um comédia, um arrombado Correr com a língua sim, não sou arrogante Que na poesia eu vou fazer correr o máximo e bastante E não tem como na questão, não é questão de língua Sua garganta não é só munição Sua poesia vai viver o bastante junto com seus troféus criando poeira na sua estante Mentira, você não sabe se é a potência do Brasil Na moral, mano, você sabe como é Vou te bater com a sua carne e eu vou fazer fumaça e depois eu vou jogar pela chaminé Porque malandro é malandro e mané é mané Já dizia Bezerra da Silva O reféu é aquele que sempre promete, mas nunca consegue cumprir as expectativas Arte dos cara é jogar na cara Fala isso no meio com as palavras Todo mundo esperava você no nacional O Big Mac procurou e dentro dele você não tava 3, 2, 1, Viva! É o máximo respeito Nunca quis te desmerecer Afinal você chegou lá e até eu não cheguei Só que é isso, eu tô falando e joga na cara pra você entender Você vai gozar do pau dos outros, meu amigo Calma aí que eu posso te refutar Mas se você olhar o ranking da no passado O cara que nem é que São Paulo ficou em primeiro lugar É o fulano aleijar de mim, eu vou casar teu fim Tu pode ter nenhuma perna, tu não vai ganhar de mim Não me sabe, você é fraco Vou ter que te ganhar centavo Você falou que eu sou fraco e improvisado Você é mais fraco Vou ter que te ganhar deitado Aí menor, agora você treme Aqui é ful de favela 150 BPM 150 BPM 150 BPM, vai adiante, eu sou mais do banco O que é de mim? Vou ter que ganhar de mim É para gastar E aí, vou ter que ganhar de mim É para gastar som, então não me subestima Olha o embateiro, foi do rote, se o de pizza É o que eu vou fazer, só que eu vou fazer Não vou fazer, não vou fazer então É que eu vou fazer maluco na elevada A salva é morrer Ele fala, assim que vem, é me matar Cachorra de limórdia, não tenho medo Você pode tá com toda mala Essa que é minha elevada E feita mesmo, não tenho medo dessas suas paradas É que você não vai fazer maluco Eu sou uma veterinária, sabe por que? Eu sou veterinária, isso aí é coroa A rima foi legal, só faltou rimar, salvo beat Eu chego no freestyle, tranquilo, não pode te matar É estrela solitária, eu sou inteligente Brim, imagina, estrela cadente Mas é porque eu tô aqui? Só que ele falou na minha cabeça Sabe que agora essa rima é sua É porque eu sou tipo de minêutra ou puff Uma ideia melhor que a sua É desse jeito, respeita caralho Quando você rima, sua casa já cai Cê é bebê, então respeita o pai Não respeita o pai É por isso que eu tô te batendo nesse crime Só me pareceu que essa rima foi meio escroto Eu vim aqui, vou fazer rima E o JP veio aqui, você é melhor que os outros Eu não quero ser melhor que ninguém Só quero ser MC que manda um cozinho da hora Você vai embora, cê não rima nessa roda Por isso cê sabe que agora te incomoda Tudo bem, calma lá Eu também sou seu fã Cê não precisa se emocionar Tá todo mundo gravando com o celular da maçã Mas sabe que cê é MC Que só faz rima na net ou no seu Instagram Eu não quero ser melhor que eu Quero ser melhor que ontem Mas jamais pior que amanhã Cê não precisa ser melhor que o celular da maçã Cê não precisa ser melhor que o celular da maçã Ah, ele é trouxa e outro costa gold No cu da sua mãe é um boate Deletit, it's my love Eu sou sargento do recruta Cê tá ligado? Esse é o pleb No cu da tua mãe Canta no rock, tá o Elvis Fiz bagulhoco, cê sabe é na moral Tua mãe é mogulosa, gosta de engolir uns pau Fora PM, pau no cu da PM Comi a sua mãe, escutando RQM Fiz bagulhoco, cê tá ligado Comi a sua mãe, escutando RQM Cê é fio, cê é brudal Cê é fio, cê é caralho Mãe nunca foi para você, não Tira a mão de mim, mas se fudeu Pelo menos eu não botei malvão Que chegou lá e perdeu Seu otário, mas é uma fusão Rapaz, eu te boto no chão E cê nunca vai levantar Eu levo a fugir Porque pra você não tem joia Cê quer falar de mim Perdeu-me todas que cê foi Eu não vou te ajudar Eu não vou te ajudar Eu não vou te ajudar Dependi, mas tudo bem Cê tá falando mal Mas explica Quanto nacional você tem Ele falou que veio Pra conseguir uma namorada Vai voltar pro Rio de Janeiro Com drega de mão dada O meu Deus me deu O meu Deus me deu Só essa perrada O meu Deus chega aqui E tem saída improvisada Olha só Cada um com a sua parte Tanque, instrumento de guerra Museu, lugar de arte O meu Deus chega E o meu Deus me deu A nossa cabra vai falar Agora eu quero embalançar No meu Deus me superar Quem é quem? Tu é idiota Eu sou bom, tu é chacota Tanque é de guerra Museu é de arte aliado Por isso que cê faz quadrinho E eu te deixo foguetado Olha só Tu é só fogueta Que tem no Rio de Janeiro É criminoso, bandido Antes de ser gerente Eu era, é fogueteiro Eu sou folclore, moleque Então aprenda Eu sou folclore sim Porque eu rime e faço lenda E eu aí faço lenda Vem na pantugueta E vira motivo de piada Você fez lenda Você é sagaz É a lenda dos que são mais feios Que o satanás Tá me ajudando a pessoa Presta atenção É esse o arote de chava na provisação Aí na moral Eu sei que meu cristalinho é doido Tem que falar que ele é feio Mas você é doido Capita, o capita entrou no seu corpo Não entendi as paradas Eu sei que tua rima Tá sempre estagnada Aí na moral Eu venho agora e te aniquilo Caraca, na moral Eu tô enxergando o brilo Só que você é muito otário Na minha frente Teu brilo viado E ele foi tostado Aí moleque Você pode escrever Só grilo mesmo No canto de grilo Eu rima melhor do que você E na moral Três, dois, um Ele quer falar de corintiana Aqui na pista Mas eu acho que esqueceram Que esse cara é sulista Eu tenho uma notícia pra você Igual seu time grêmio Hoje vocês vão jogar a Série B Xenofobia você viu Cê quer falar o que O Scalifa do Xenopil Tranquilidade é Série B E vocês na fazendinha É a Série B, bebê E você que não lava os drag Precisa de ajuda Hoje eu vou empancar Rapunzel Cracuda Tá ligado? Olha só Cê pode crer Não vi um ataque Vindo de você Mete louco No meio da clima Você tá ligado No improvisado Esse aqui vem do Shrek É o príncipe encantado Só que eu vou te dizer um bagulho Né não? Rapaz, tá conto pra perder O Zuluzão, Fulco, Negrão demais Fazendinha, BBB, na moral Naui, vai se fuder Big Brother é meu pau É Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem Chega de falar de futebol Vocês tão futebol Esse é meu campo Sua área não é o Keep Rock Fala barulho pra batalha aí, família Vem Isso é foda Que moleque louco Falou do Nudu? Relaxa, sua surra é agora E a dele vai ser Ali daqui a pouco Como se ele perdeu Tudo bem, né mano? Agora é chegando Você sabe que a história já se repete Eu posso perder Eu posso ser esculachado Mas não vou fazer um monte de vídeo Chorando na internet Por isso eu sempre faço Da melhor maneira Cê tá ligado, mano? Que agora eu sobrevivo Isso é Keep Rock Não é internet Para de pensar Se pensa no corentino Você não faz vídeo mesmo Tá ligado, tio? Por isso que cê toma fatality Eu faço vídeo Eu faço show Você não faz nada Só faz react Tá ligado? Esse é o papo Olha só Eu vou na parada Eu falo o que eu quiser E nesse passo que cê falou Que eu não ia tá te alcançando Que você tá escorregando A tal da Joaltão A tal da Monstrona A reprodução Pega para e filma Quer me peitar? Paga de mandraka Quem você, Thiaguinho? Com a quadradeira da Dilma Esse sorrisinho é pra disfarçar A sofrência que você tá tendo Não pode parar Só que eu também tenho sofrência Na minha alma E é desse jeito Que eu sigo na calma Atira a primeira pedra Aquele que nunca errou Não é que história triste Nem fundamento de pescador Terceiro Que filhinha Que tava no fundo da sala E você pra ela Que empoderamento De preta colete É a prova de fala É a prova de fala Aí você sabe na rima que eu posto Ele deu a palavra na escola Não seja igual eu Porque eu nem gosto Olha a mão Então você odeia a pessoa que você é E não admite Que é um puta cuzão Como você fala Que você me odeia Com tanta propriedade Você nem me conhece, parceiro Tenha mais humildade Você tá cego de ego Seu pau no cu Você faz isso pra se enaltecer Há quatro anos atrás Em Pirituba Você fala Ah, Marguinho, eu sou fã de você Ah, demorou Demorou Em Pirituba Sozinho Mas causava overdose Os MC que vinha passando Tratava igual o Neil Watson Eu também não te conheço E nem quero conhecer Sua maldade Meu parceiro Pode guardar pra você Ô, tira a mão de mim Sua puta Coloca no devido lugar E se você não quer que eu falte Com sostura Então bom, anjo Não venha faltar Porque é sempre a X Sempre o Guinho Que tá o errado Aí o Jesus safado Que sempre é o mais safado Cadê o fôlego Cadê o gás Coca de 3 litros Precisa de ultra gás Só que você tá ligado Né, mano Se é que você me explica Você fala de verdade Ai, ai, ai Eu sozinho Eu te estica Mas, mano, pra mim Você é um bosta Como que fala que eu sou E o fôlego Pode par Esse dia ele tava na Cracolândia Tudo e eu vi no olhar Que um cara que tá Nenhum vício Eu sigo na humildade Ele tá perdido no próprio vício Pra humanidade Ele me lança 2, 2, 2, 2. Mostra. Vamos na rima. Rima ganha de rima. Eu gosto é disso. Atitude, adrenalina. Lu, você que tá em casa, é chuva de Pog, mão pra cima. Humildade e disciplina. Vamos que nós avançamos. Solta o beat do França. Eu quero ver, eu quero ver. E o que vai escorrer? Tem que respeitar a história, certo? Aí ó, isso aconteceu, ainda bem. Aí cê vai entender tudo que o calc no coração ele tem. Porque eu cheguei até aqui bem. Porque eu fiz isso, abaixei a cabeça pra ninguém. Então pode vir o buru que eu vou pintar. Porque a minha história ninguém aqui vai apagar. Tá ligado então, meu mano? Aqui você é um bosta. Rima na hora. Ataque e resposta. Ataque e resposta, mas cê mandou duas a mais. Isso é só uma prova que cê não é MC capaz. Agora ele fala isso só porque você esvaiou. Mas aí, truta, você é um deus? Você nunca errou? Eu já errei, mas não errei agora. Então cê tá ligado, é por isso que cê decora. Eu errei, você errou. Todo mundo vai errar. Mas se eu não sou deus, então por que que eu vou julgar? Você não vai julgar, você tá sendo julgado. Por isso que você tá aí, todo revoltado. Cê falou que eu não abaixo a cabeça, então pode pá. Eu abaixo pra ouvir porque alguém tem algo a ensinar. Problema seu, eu não abaixo, ninguém vai pisar em mim. Tá ligado? Assim que eu vim, assim que eu vou até o fim. Tá ligado? Não, mano? Então, se a pluma, se você abaixa a cabeça uma vez, ele se acostuma. Eu não abaixo a cabeça para os outros. Mas relaxa, truta, que eu vim aqui fazer o oposto. Abaixar a cabeça para os outros eu não deixo. Mas quem levanta muito a ela, toma um pancão no queixo. Então demorou aqui, eu quero ver. Olha que engraçado, todos ficam gritando pra você. Só que eu falo que me dá na telha. Você é igual eles, não abaixa a cabeça. Hoje abaixo orelha. Mas a batalha não é com eles, a batalha é comigo. Cê tá correndo pra eles, porque tá em perigo. Aprende, meus luta, cê não é diferente que eu já vi. Não ataca a plateia, responde o MC. Mano, eu tô falando que as batalhas tem de tudo, tem gente que não acredita em mim, não. Vamos pegando a nossa lista dos salves aqui, que é o que a galera gosta, né, meu? Uma dica que eu tenho pra te dar. Se você tá começando a rimar e você quer rimar realmente muito bem, pratique. Essa dica vai servir pra quem quiser, mas primeiro eu vou dar o salve aqui pro Marcelo Henrique. A gente tá aqui fazendo a verdade sem ocorrer boato. Por isso que depois dele o salve vai direto pro Fortunato. Tamo junto aí na parada. Se for dirigir, nunca beba Itaipava. Eu tô fazendo a propaganda, mas o salve depois é pro Matheus Paiva. Então muito obrigado aí, quebrada. Tamo junto na jornada e isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborada. Satisfação, até o próximo vídeo.